Mequia, Mequia, família, daqui fala o predador de notícias, atenção, é o predador de notícias, mano, primeira coisa, se inscreva no canal, ativa as notificações e compartilha com todo mundo, porque isso é notícia, atenção, isso é notícia, mano, como vocês sabem, tá rolando uma treta aí entre Guzele e Ramos, né, Guzele e Ramos, Guzele, eu não falo Guzele como vocês falam, que é errado, é Guzele e Ramos, tá? Entre Guzele e Ramos e Fábio Dense e os fãs deles, né, os supostos fãs, já, estavam a criticar Fábio Dense, estavam a criticar Guzele e Ramos, o povo tá dizendo que Guzele e Ramos é falso, e Guzele e Ramos não, satisfeito com isso, ele foi nas redes sociais e se manifestou, falou da situação toda, falou da situação toda, eu não vou falar aqui o que eu queria deixar vocês assistirem o vídeo, tá? Tirem vossas conclusões, é tu mude, é tu mude, é tu mude, é tu mude, porque isso também é notícia, compartilha com geral Tava saindo ali depois do zico Pra falarmos um bocadinho, tô com 10% de carga, então, daqui a nada, a gente não tá te ligado Mas diz lá, minha irmã, qual é a ideia? É pá, muito pânico, todo mundo só quer saber do Guzele Mas qual é a ideia? Tava a fazer pânico por causa do vídeo que você fez com o Fábio Ai, o Fábio disse algumas palavras até carinhosas, né, que mostrou Um homem que ultrapassou, ou dois homens que ultrapassaram as suas diferenças Certo? Sim E o Pipo ficou em pânico, como é que o Gui, agora é amigo do Fábio, como é que o Fábio é amigo do Gui? Será que é falsidade, Neto? Será que são amigos? Mas falsidade porquê? Porquê falsidade? O problema é que as pessoas querem sempre instigar, como é que é? Coisas mais, quer dizer, querem só criar que as pessoas sejam inimigas Querem promover o ódio Mas porquê? Porque aconteceu o que aconteceu Nós somos bradas, nós sempre tivemos um carinho enorme Aconteceu o que aconteceu, Gui Então era para nós nos odiarmos, então é para odiar o Fábio e o Fábio nos odiar Sim, só o que aconteceu, o que aconteceu, Gui Não é isso, que é de vocês terem pegado a mesma mulher, certo? Sim E neste período que tu estiveste a namorar com a Ana e Sofia Tu falavas, manteste a tua relação de amigos com o Fábio ou cortaste os laços? É pá, claro que em algum momento nós nos distanciamos Eu não vou dizer que nós continuamos amigos, tivemos estado juntos, não sei o que É claro que nos distanciamos com aquilo que aconteceu Mas nós, é pá, aconteceu o que aconteceu, já ultrapassamos isso Somos bradas, estava comigo até pouco tempo Eu vou falar pouco tempo para o hotel Então está tudo bem Neste momento, outra pergunta também pertinente que está a sair muito Neste momento, se o Fábio voltara a ter um relacionamento amoroso com a Neide Tu continuarias a ser amizade com o Fábio ou voltavas a cortar laços? Por que eu vou cortar laços se eu não estou com a Neide? Ok, entendemos, entendi Pessoal, ele já respondeu o que estavam aí a rolar muito Que ele é falso, que ele é assado, que não sei o que São dois homens que namoraram a mesma mulher em tempos de frente Mas por já terem se conhecido no passado Cortaram os laços porque um deles sentiu-se atraído, certo? Era isso, não é? Nós dois como adultos já conversamos, já ultrapassamos Epa, está tudo bem entre nós Houve essa cena do vídeo que foi uma coisa natural Ninguém forçou nada, estávamos ali Ninguém fez o vídeo, não sei o que Aí a PIS, PIS, nem tínhamos noção que ia criar esse barulho todo Que as pessoas estão, esse tumulto todo Hoje estivemos juntos, por acaso nem houve nada de vídeo Bate o papo, amanhã vamos estar juntos Ele vai tocar numa festa aqui Epa, aí a vida anda Isso, de alguma maneira, eu pergunto Eu olhei para essa situação Por que eu tenho que odiar o Fábio? Por que o Fábio tem que me odiar? Por que temos que... Não, eu não gosto Não, está tudo bem Está tudo bem Cada um está na sua vida Se ele amanhã estiver com a Neide, está tudo bem Vamos estar... Então, é assim Acho que a boa coisa é Vocês têm que estar na festa no domingo Para verem que está tudo bem Olha... O Fábio vai estar lá A Neide vai estar lá Eu estarei lá Então, epa Temos que começar a cultivar a paz O amor As coisas nem sempre nós... Epa Nós não somos deuses Não somos anjos Não somos perfeitos Epa Acontecem coisas que Às vezes estão fora do nosso controle Mas não temos que pegar isso Estigar Não, tem que não ser Nem muito menos Deixarmos nos levar Pelas redes sociais Porque alguém comentou Porque não é nada Nós temos que ser naturais Temos que ser nós mesmos Temos que levar a vida Na naturalidade Vivermos nossos sentimentos Se não fosse também para ser... Se não fosse também para ser Uma amizade Havia uma amizade Pelo menos haver o respeito Ou seja, eu tenho que respeitar a ele E ele tem que me respeitar Respeitar o meu espaço Não é nada Mas graças a Deus E eu disse sempre isso E eu vou continuar a dizer Sempre que eu falar contigo O que eu admiro em ti É que tu tens uma maturidade Não é isso? Eu não sei Tu tens 30 anos, não é? Quantos anos é que tens mesmo? 32 32 32 Mas tu vês as coisas de uma maneira Não é isso? Até um certo ponto Eu falo Uau, que jovem Que atitudes Mas é que o Pipo fica mesmo É bom que também tens essa abertura De falar assim com os teus seguidores Comigo até Porque, epá Nós mulheres Poderíamos agarrar Essa dica deles E tentarmos sermos mais mulheres A mulher Que a fulana namora com o ex dela Já não fala Odeia a fulana Vai criar fã-clube Para odiar também a fulana Eu próprio também Já disse nessa sítulos Não sei o que é O namorado Mas está com o ex-namorado O ex-namorado é ex E pensamos que E as mulheres Nós mulheres São muito fortes com isso Por isso aqui Estavam aqui a comentar Os homens não são como as mulheres Os homens não são como as mulheres Mas nós mulheres também Poderíamos ver isso Na vertente positiva Não é isso? Não é só porque Falso Não sei o que Vê como é que os homens são Eles deixaram de ser amigos Por um tempo E eles falaram Acho que não vale a pena Nós ficamos inimigos Porque Nem tu estás com ela Nem eu estou com ela E no final Tu podes querer voltar para ela Eu posso querer voltar para ela E as vidas cheguem E estão aí com maturidade Mas é claro Que vão receber críticas Porque é muito difícil Nós vermos isso acontecer Principalmente nas nossas sociedades Temos ainda certos tabus E nós mulheres Levamos isso mais a peito E nós temos que parar E pensar As suas fontes Fica muito Porque é que o Gui Não sei o que é Porque namorou com a Ney Outro que não sei o que é Porque o Fábio não devia Porque não devia Eu não fui um pito da Ney Eu fui o namorado dela Eu assumi a Ney Com a minha namorada Nossa relação não deu certo Mas eu assumi a Ney Ela foi minha namorada Nossa relação Epa, terminou Mas eu continuo a respeitar a ela Epa, o Fábio sabe disso Então não é uma cena Ela é que, porra Você brincou com a mãe Da minha filha Ou não sei o que é Então, esteja a perceber Que nós somos pessoas adultas Temos que Em algum momento É como tudo Em algum momento Temos que parar e pensar E analisar as coisas Esteja a perceber E as pessoas não podem As pessoas levam as coisas Como se quisessem Que aquilo fosse uma história Que fosse um conto de fadas E as pessoas desenhassem Se quisessem Como elas Não sei se consegue perceber E a E a E para mais tempo Para com isso Está tudo bem Está tudo bem Aqui ninguém está fingindo Aqui ninguém está Ser cínico com ninguém Está tudo natural Está tudo bem É paz É amor Ok E aí mesmo Aqui não há guerra Aqui não há guerra É coisa Aqui está tudo bem mesmo Aqui ninguém está fingindo Com ninguém Ninguém tem raiva de ninguém Ninguém tem ódio de ninguém Aqui está tudo bem Quem quiser Aí só já que estão A tentar Criar essas coisas Que não existem Então está tudo bem Eu estou na minha relação O Fábio está na vida dele A Negra está na vida dela Todo mundo está na vida dele Está tudo bem Paz e amor Peace Ok E como é que está o teu coração? Mr. G Fashion Meu coração está fixe A palpitar A pipocar A pipocar Sempre Tem que ser Então É para a sociedade Problemas que as coisas A sociedade A sociedade gosta de ver As pessoas em bife A sociedade queria que Eu não falasse com o Fábio Que tivesse visto a Neide Que tivesse Você quer que raiva Mas raiva por quê? Óbvio, por quê? Nós somos seres humanos Somos jovens O Fábio tem 32 6,33 Eu tenho 32 A Neide da minha idade dela A Cátia Tudo Nós somos jovens Temos situações Como qualquer um jovem Soca a diferença E como nós somos figuras públicas As coisas São expostas Nós temos uma vida exposta Que acontece Que é coisa do outro mundo Mas não é nada Coisa do outro mundo Acontece a pessoas Que tem situações piores Há pessoas que vivem Situações piores Muito piores Eu conheço Só que é o fato De nós termos Estamos expostos Então as pessoas Julgam Têm essa capacidade De dizer Não, ele tem que fazer assim Ele tem que fazer assim Não tem que chegar A falar com o Rui Mas por quê? É para nos odiar Nós estamos vivendo No inferno aqui Nós não queremos o inferno Queremos mesmo paz Está tudo bem Ok Então são essas as palavras Do Mr. Jeff Sation Ele não quer promover O ódio Nem a guerra Está tudo bem Paz e amor One love E é assim Para aquelas pessoas Que não querem aceitar Cria um deno Em outras palavras E cria o guiseu dele Cria o fábio desse dele Para não serem amigos Para não se falarem Quem tivera Gostar bate palmas Quem não tivera Dorma que passa Que eles vão continuar a falar Em outras palavras É isso de fechar Não é isso? É isso mesmo Eu e o fábio Somos meus amigos Eu gosto do fábio O fábio gosta de mim Tivemos os nossos problemas É pá Acontece Ninguém desenhou Ninguém preveu Ninguém fez um diagnóstico Não Daqui a pouco tempo Eu vou namorar Com a Neide Então Não, aconteceu São coisas da vida Eu não sabia Que isso iria acontecer Do mesmo jeito Que é pá Nos encontramos Já teve essa situação Vem para não saber Que não sei o que Somos bradas Nos ligamos É mesmo Não tem nada a ver Com que as pessoas Estão dizendo Não, porque fizeram o vídeo Para aparecer Porque você quer Esquece isso Ninguém precisa De aparecer aqui Nós estamos a ter A nossa vida normal É pá Muitas das vezes As pessoas Sabes Eu acho que existe Fama forçada Existem coisas Que acontecem naturalmente Estás a ver Há coisas que você Sente Que é pá Essa pessoa está forçada Há coisas que tu vês Que é pá Essa pessoa É o lifestyle É a vida Que a pessoa leva Estás a perceber Então a minha vida Eu vejo Quem me conhece Sabe que esse Rui É mesmo assim Ele leva a vida A Neide sabe A Katia sabe O Fabi sabe Mas quem me conhece Sabe Que eu sou assim Não sou perfeito Não sou perfeito Mas sou humano Tenho coração Tenho sentimentos E não consigo Ter ódio de pessoas Eu não consigo odiar alguém Eu não consigo Agora não vou me obrigar A odiar pessoas Como é que eu quero Me obrigar a odiar pessoas Quero me obrigar A ser inimigo de pessoas Se eu não consigo Faz sentido? Não, não faz sentido Não faz sentido Não pode me obrigar É isso Independente de tudo Eu que vou ser Fazer o que o teu coração Está a dizer Mas nada Eu não fui educado assim É o Guizel Não fui educado assim Muitas pessoas vão dizer Gui é falso Gui não sei o que Mas na minha família Não nos educaram assim Não nos educaram assim O meu pai não me educou assim Minha falsidade mãe Não me educou assim Eu sou uma pessoa mesmo Natural Uma pessoa mesmo De a data Eu sou uma fadada Tá já vendo? Então não tenho problemas Com ninguém Não tenho problemas Com a Neide Não tenho problemas Com o Fábio Não tenho problema Com nenhum angolano Então está tudo bem Agora Agora não vamos brigar A olhar para alguém Como inimigo Ou ter raiva de alguém Enquanto eu não tenho Eu não sou obrigado a isso Porque a mídia vai falar Eu não posso aparecer com o Fábio Porque a mídia vai falar Que não Porque os dois Eis da Neide Mas se ele é meu amigo Eu vou fazer o que? Eu gosto dele Ele gosta de mim Aconteceu o que aconteceu Sim Naquele momento Ultrapassamos isso Tá tudo bem Ok São as palavras do GFashion E eu gostei muito Obrigada mesmo Por essa oportunidade Aqui no teu live E continua Não é ser quem tu és O importante é que você está a ser O que você é Não está a fingir Ser o que não és E se é do coração Que você está a fazer Muita felicidade também A vida cega Não E sabes qual é a cena Nécio A vida A vida Isso aqui Nós estamos num mundo Em que tudo A pessoa paga aqui Tá já vendo? Se eu tiver a fazer algo De errado Deus vai me julgar aqui Tá já vendo? Se eu tiver a A A A A pecar Ou tiver a fazer algo Que Deus acha que Que o que eu estou a fazer É errado De verdade Eu vou ser condenado aqui E nada se paga lá As pessoas precisam pensar Não Mas óbvio Os seus erros São os seus erros Isso que tu tens Do tipo Vou fazer Porque o meu coração É algo Tipo Que eu falo E é assim Os seus erros São os seus erros E cada um tem os seus erros O importante é que você está a ser O que tu és Não estás a ser fã Não estás a ser nada E é pai Você está a viver Do jeito que tu queres viver E quem aceitar Vai aceitar Quem não vai aceitar Também paciência Mais ou menos isso Então quem vai julgar A minha única pessoa Que pode me julgar Nesse mundo é Deus Nem meu pai Nem minha mãe Ninguém vai me julgar Porque eu estou a fazer O que o meu coração quer O que o meu coração manda Então eu não posso viver Baseado nas pessoas Não vou Nunca vou fazer isso Pago as minhas contas sozinho Pago tudo sozinho Vivo sozinho Compro as minhas roupas sozinho Compro a minha comida sozinho Não sei o que Então eu vou fazer sempre O que o meu coração mandar Se o meu coração mandar Agora eu tenho que fazer isso Não sei o que Eu vou fazer Independente de alguém falar Que isso É que é assado Ou cozido I'm gonna do it Ok Iris Então é mais ou menos isso Então tá tudo fixe Tá tudo fixe Tá tudo fixe Não é isso Importante é tipo Fazermos o que a gente Quer fazer Sermos felizes E a gente E a gente E a gente Tem que Essas tem que Ultrapassar Essas tem que Ultrapassar Esse assunto É importante Que as pessoas Ultrapassem Isso Porque nós Nós Que estamos Revolvidos nisso Já ultrapassamos Nós já ultrapassamos Então as pessoas Têm que ultrapassar Isso É como tudo É como tudo Essas não podem viver É pra Criticando É pra Energia Muita energia Negativa Nisso tudo Tá já percebendo É como tudo As relações Já acabam Epa Cada um vive Sua vida Não é nada Ou tô errado Né Se eu tiver errado Digo Tá já errado Não Num ponto de vista Não é isso Lógico É isso Temos que Saber ultrapassar Não é isso Temos que Saber perdoar Temos que Viver as nossas Emoções Temos que Ser nós mesmos Porque não adianta Eu fazer Por uma Pressão social Familiar E eu Estar rápido Tipo Dentro de mim Eu não Senti fixe Comigo mesmo É melhor Mesmo Eu me sentir Fixe E só que Cada pessoa Vive Essas emoções Em tempos De frente Vai saber Coisa Eu por exemplo Estava a conversar Contigo Eu te disse Que eu não sou Muito Eu não sou Muito Tipo De ter Mágoas E eu Tinha uma Mágoa Durante muito Tempo de alguém Que eu disse E eu disse Não tem a ver O furdão O amor Isso eu digo Que tipo Concordamos Das mesmas Opiniões Não tem a ver Isso Mas é isso Neto Foi fixe Foi 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 um papo Acho que Acho que Era necessário O termo De essa conversa Então Tá tudo bem Tchau Tchau